Quem tá, quem tá, quem tá, quem tá passando no bailão É o trenzinho da sacanagem recolhendo o pé, é recapaz É abusado, gente, vida, não grita, tá? DJ Rosério Oliveira Só suca a dona trapa, só empurra a dona forte Senta firme com a vala, toma chuva de forte Só suca a dona trapa, só empurra a dona forte Senta firme com a vala, toma chuva de forte Só suca a dona brava, só empurra a dona forte Senta firme com a vala, toma deixa que te fode Senta firme com a vala, toma chuva de forte Só suca a dona brava, toma chuva de forte Senta firme com a vala, toma chuva de forte Só suca a dona brava, toma chuva de forte Quem tá passando no bailão É o trenzinho da sacanagem Recolhendo o pé É abusado de vida Não grita, tá? Dizem Rosério Oliveira Música Só suca a dona brava Só empurradona forte Senta firme e cavala Com machupe de forte Só suca a dona brava Só empurradona forte Senta firme e cavala Com machupe de forte Senta firme e cavala Com machupe de forte